Olá, pessoal! Eu sou a professora Angel e hoje eu vou falar sobre o Natal. Olá, pessoal! Eu sou a professora Angel e essa semana nós vamos falar sobre o Natal, essa data comemorativa que a gente tanto espera. É a época de Natal no Lição de Casa. Para a atividade dessa semana, nós preparamos três vídeos lá no link. Então, vocês vão assistir os vídeos para aprender a falar o vocabulário sobre algumas palavras do Natal. Então, nós temos aqui o Santa Claus, que é o Papai Noel, Christmas Tree, que é a árvore de Natal, nós temos Reader, que é a rena, nós temos Bell, que é um sininho, e Sleed, que é o Trenó, e Ornament, que são os objetos que nós usamos para a nossa Christmas Tree, para a nossa árvore de Natal. Depois, lá no site do Lição de Casa, vocês vão ser convidados a fazer um vocabulário ilustrado com essas palavras que eu ensinei para vocês. Essas atividades são para o pré ao quinto ano. Porém, para o quarto e quinto ano, nós colocamos lá no site do Lição de Casa uma receita para fazer a rosquinha de Natal, já que nos Estados Unidos é comum, para esperar o Santa Claus, o Papai Noel, colocar rosquinha de Natal e leite. Já que este é o nosso último Lição de Casa do ano, nós queremos desejar a todos os students, alunos and teachers e professores do nosso município de Itapevi, Merry Christmas and Happy New Year, Feliz Natal e um ótimo ano novo. Professora, mas e como eu falo Feliz Natal se eu não comemoro o Natal? Você pode desejar, hein, né? Mas professora, como que eu falo Feliz Natal se eu não comemoro o Natal? Você pode desejar Happy Holiday, boas festas. Nós do Lição de Casa, então, e todos os bastidores, desejamos a vocês Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hello, pessoal! Estou de volta para mais uma semana de atividades. E nessa semana, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o Thanksgiving Day, ou Dia de Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving Day, é um dia muito importante e muito comemorado pelos americanos. É um dia onde tem o futebol americano, né, os jogos de futebol americano. Também é o dia que tem os desfiles, aqueles desfiles belíssimos. E também é comemorado esse feriado no Canadá e também em algumas ilhas do Caribe, né? No Brasil, ele é comemorado apenas por algumas comunidades protestantes. Não é algo muito celebrado aqui no Brasil, né? Não é algo muito comum. Mas nos países americanos, é algo muito frequente e é instituído como feriado nacional. Então, aí no link do Lição de Casa, tem dois vídeos super interessantes e super legais. Um com uma música para você treinar o vocabulário. E o outro também com algumas palavrinhas do vocabulário que nós vamos treinar, ok? No Thanksgiving Day, o prato principal é o peru. Turquen. Turquen Day. E é até comemorado, dito como o dia do peru, porque é a ceia, né? No jantar que eles fazem, o peru é o prato principal. Então, vamos treinar algumas palavrinhas desse vocabulário? Então, vamos lá. Agora, vocês irão escrever no caderno de vocês essas palavrinhas. Vamos de novo? Após ter escrito essas palavrinhas no caderno e ter sem nada o vocabulário, vocês vão ou desenhar, para quem ainda não consegue escrever as palavrinhas, como o pré 1 e o pré 2. E os maiorzinhos, o terceiro, os quarto, os quinto anos vão escrever sobre e pelo que são gratos. Então, você vai fazer uma lista de gratidão, dizendo pelas coisas que você são grata. A teacher é muito grata pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelos amigos, os friends. Então, você vai fazer uma lista bem bonita e caprichada, ou um desenho, pelas coisas dos quais vocês são gratos esse ano, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham um ótimo Tentos Given Day, né? E que vocês comemorem as coisas pelas quais vocês são muito gratos. Então, eu fico por aqui e espero vocês no ano que vem, ok? Até mais. Tchau, tchau!